Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instituto do Enem 2022, Prova Amarela, questão 158, e essa daí diz o seguinte. Dentre as diversas planificações possíveis para um cubo, uma delas é a que se encontra representada na figura. Se você juntar esses quadrados aí, montar direitinho, você consegue fazer um cubo. É muito mais comum você ver a planificação assim, ó. Ele coloca quatro assim, faz essa cruzinha e fica mais fácil de enxergar a montagem do cubo. Mas é possível você fazer com o que a banca está propondo aí, até fiz o desenho dele um pouquinho maior para poder utilizar na explicação, combinado? Seguindo aqui, em um cubo foram pintados três de suas faces com quadrados da cor cinza escura, que ocupam um quarto dessas faces, tendo três quadrados, um vértice comum, conforme a lista da figura. Pintou aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tem três faces pintadas aí. Legal? Um quadrado aí que é um quarto da área, né? É um quadradinho aí. A planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo de planificação representada na figura E. Bem, bizu que você tem, ó, todas as opções começam assim. Legal? Então tem um bizu aí para poder te ajudar. Segunda coisa que eu quero fazer com vocês, porque tem gente que olha, que se enxerga e já sabe a resposta. Para essas pessoas, vá lá, marca a letra correta e a vida segue. Para quem tem dificuldade, vou tentar ajudar vocês pensando em um dado. Vamos imaginar que essa aqui, a face de frente, é a face número 1. Então, lá nas costas dela vai ser a face 6. Isso porque o dado tem uma particularidade interessante, né? A soma das faces opostas sempre vai dar 7. Então, se, por exemplo, essa face aqui da direita for a 2, a da esquerda vai ser a face número 5. Se a de cima for a 3, por consequência, a de baixo vai ser a face número 4. Legal? Nos localizamos aí? Então, eu vou começar dizendo que essa aqui é a face número 1. Legal? Poderia até já pintar o quadradinho nela aqui? Não, não vou fazer isso não. Vamos só colocar a numeração, depois a gente vê onde é que vai encaixar os quadrados. Tá legal? Então, do lado dela, vou pegar aqui a canetinha verde, com outra cor, para vocês verem aqui, ó, que dá para encaixar bonitinho a 2, ó. Legal? Se você abrir, fica uma do lado da outra. Então, essa daqui seria a número 2. Legal? Agora, qual é essa daqui? Imagina que se você girar aqui, isso aqui dá para encostar aqui. Ou seja, a face que a gente está querendo encontrar aqui é a face que encosta na 1 e na 2, ó. Encosta nessa e nessa. Então, quem encosta nessa e nessa é a 4. Legal? Se você não enxergou isso, primeiro deixa eu colocar o 4 aqui, ó. Vê essa linha aqui, ó. Entre a 2 e a 4. Legal? Escolhi a cor mal, deixa eu reforçar bem para você ver aqui, ela ficou em verde aqui, tá? E vê essa linha aqui, deixa eu ver, em laranja, que é entre a 1 e a 4. É só você juntar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Entre a 1 e a 4 seria essa linha aqui. Vamos bem até então? Beleza? Pronto para encontrar a próxima face? A próxima face eu vou dizer para vocês que é a face número 6. Essa daqui, ó. Como é que eu sei? Porque ela encosta na 2, que é essa daqui, ó. No que você gerar aqui, encosta. E na 4, que é essa daqui, ó. A 6, ó. Tá vendo? Encosta na 4. Então, essa ali é a 6. Legal? Qual vai ser a próxima? A próxima vai ser a 5. Tá? Por que que é a 5? Porque a 5 vai encostar. Deixa eu pegar outra cor para não ficar embolado, ó. Laranja. A 5 encosta na 4. E lá por trás encosta na 6. Enxergou? Na 6 é direto e na 4, quando você gira e encosta isso aqui na essa, ó. Legal? Só sobrou a número 3. Beleza? Ih, fiz uma cor totalmente diferente. Tá bom. A 3, tá aí. Então, ó. Quem tá pintada? A 1 e a 2. Até aí eu não fiz nada. Porque todas elas estão com aqui, ó. Tá legal? E qual é a próxima pintada? A próxima pintada é a 3, ó. Tá vendo, ó. Que vai aparecer 3 pintado aqui. Então, ó. Pode ser a letra A. Como pode ser a letra D. Então, a gente precisa saber se o quadrado pintado vai estar aqui ou aqui. Que é o que falta para matar a questão. Mas aonde a face vai encostar? Na 1 e na 2. Aqui, ó. Nesse biquinho aqui. Na hora que você fechar, esse ponto aqui vai coincidir com esse ponto aqui, fazendo o fechamento do cubo todo. Então, ela vai estar pintada aqui e você vai marcar a letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Gente, eu espero aí eu ter ajudado vocês a enxergarem essa questão. Porque eu sei, como eu já falei do começo, tem gente que enxerga só de pegar e já sabe, já sai marcando, tá? E tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu fiz essa coisa do dado, para poder vocês enxergarem aí e marcar junto comigo a letra D de Drosophila melanogaster. É isso. Lembrando sempre que a gente tem aula aqui todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí, para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada na Nanodrive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. Abraço!